Olá, maternal! Tudo legal? Mais uma aula começou e hoje nós vamos falar de uma data muito especial que nós comemoramos no início dessa semana. Mas antes, a gente vai fazer a nossa rodinha. Então, chama todo mundo para sentar juntinho com você e vamos dar as boas lindas aos nossos amigos que estão do outro lado da telinha assistindo a gente. Olá, amiguinhos! Como vai? Legal! Olá, amiguinhos! Como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinhos! Como vai? Legal! Maternal! Diz para mim, maternal, como que está o tempo aí hoje? Está sol, está chovendo... Maternal! O sol foi embora e a chuva veio para refrescar os nossos dias, maternal! Vamos abrir a janelinha? Prepara! A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Maternal! Agora deixa eu ver que vai contar uma história pra vocês E pra ouvir essa história eu tenho que fazer, ó... Era uma vez uma sementinha que foi plantada numa terra cheia de vitamina Essa sementinha foi crescendo, espalhando suas raízes pela terra Mas a terra era um lugar escuro, frio Ah! Um belo dia apareceu um sol tão lindo e radiante no céu E a sementinha lá naquela terra foi sentindo um calor e resolveu sair E aí ela foi crescendo, crescendo Ai! Que sol gostoso! Que belo dia! Que dia maravilhoso! É tão bom estar aqui na luz do sol Com o passar dos dias, aquele sol foi ficando quente, quente E a plantinha começou Nossa! Mas está tão calor aqui! Está tão quente! Eu preciso de água! Foi então que o sol sumiu E no lugar do sol veio a chuva Ah! Que delícia! Então a plantinha cresceu ainda mais E se refrescou com a chuva Então, depois de muitos dias de sol E muitos dias de chuva A plantinha tinha tudo o que ela precisava E se tornou uma linda e grande árvore Olha que linda! Nessa árvore tinham muitas folhinhas E nas folhinhas as árvores respiram Isso mesmo! Nas árvores também tem lindas florzinhas Olha quantas florzinhas! E dessas florzinhas saem frutos Isso! Aqueles frutos deliciosos que a gente come Para ficar forte E sabe o que tem também na árvore? Alguns animais Que usam ela Como sua casa Para morar E também Para se alimentar E além dos animais A árvores A árvore também oferece sombra Para as pessoas Se refrescarem E descansarem Viu como a gente não poderia deixar De comemorar o dia da árvore maternal? Em comemoração ao dia da árvore Você em casa Vai plantar uma sementinha E vai deixar essa sementinha Tomar sol Tomar água Para ela se tornar uma árvore Bem linda E bem grande Como essa da nossa história de hoje E aí maternal? Gostaram da nossa história de hoje? Que falou sobre a árvore Sobre tudo que ela tem Que ela precisa E por isso a gente comemora essa data Porque a árvore É muito especial Para o nosso meio ambiente E para a gente também Agora olha Eu quero ver você plantando A sua sementinha Plantando e cuidando Para ela se tornar Uma linda árvore Ok? Eu espero o registro de vocês Um beijo maternal Tchau! 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 Tchau!